André Janones, eu queria entender por que tanto ódio de André Janones. André Janones está sendo investigado, vai responder pelo suposto crime de rachadinha. Se André Janones estiver aprontado, vai se lascar, vai se lascar, nós não passamos a pano aqui para ninguém, para ninguém, para ninguém. Vai se lascar, se ele tiver feito, ele vai responder, processo, tal, tal coisa, tal coisa, tal, tal. E tem que responder, pronto, acabou. Agora, tem o processo de cassação do Conselho de Ética, que é um processo administrativo. O outro está lá no Supremo, que ele vai responder e tudo mais. E tem o processo lá no Conselho de Ética. Conselho de Ética, dia 5 agora desse mês, que foi o barraco, quebrou o barraco, tudo lá. O Conselho de Ética, que poderia caçar, fazer um parecer para caçar o mandato do André Janones, a maioria notou que não, não, diz que não, que é um crime sem violência, grave ameaça, e que ele vai continuar no cargo e esconder. Se ele for condenado, ele perde tudo. Foi isso que foi decidido, aqui, ó, olha aqui, menino, olha aqui, gente. Eu, 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 eu vou botar aqui, que foi do UOL, que eles resumiram, para a gente ver melhor, porque o UOL foi bom, olha aqui. Quebrou o barraco lá, todo mundo, indo para cima, o André Janones, tal, tal coisa, aquela coisa bem feia mesmo, que ocorreu agora. Agora, dia 5, dia 5 de junho, ocorreu esse, esse galinheiro aqui, onde um queria ser mais macho que o outro, uma patifaria total, que a gente lembra muito bem. Nessa oportunidade, o Conselho de Ética decidiu, pela não caçação de André Janones, foi uma decisão político-administrativa. Os bolsonaristas, perda a vida, perda a vida, porque eles têm ódio de André Janones. Por que eles têm ódio de André Janones? Você já parou para pensar por que eles têm ódio de André Janones? Eu tenho minha suspeita, que eu vou te explicar daqui a pouquinho. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um requerimento, 62 deputados assinaram um requerimento e mandaram para Arthur Lira. Arthur Lira, que é o presidente da casa. Arthur Lira é o que vai mandar nesse trem. O que eles pedem? Eles pedem para que o parecer e a apreciação do Conselho de Ética que deu para não caçação de André Janones que isso vá para o plenário. E que o plenário, então, decida vamos caçar ou não vamos caçar André Janones. Aí eles querem que vá para o plenário. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não existe isso no regime interno da Câmara de Deputados Federais. O que existe? Se o deputado ou o senador for caçado, oi, for caçado, está me ouvindo, gente? Por que eu estou falando? Você não está falando nada? Bota aí, gente, no comentário aí, gente. Fora, Bolsonaro. Fora, colega. Coloca qualquer coisa. Aí, senão, eu fico para sempre que eu estou falando sozinho, sozinho. Eu não quero ficar sozinho aqui, não. O que é que ocorre? O que é que tem no regimento interno? No regimento interno tem o seguinte. Se o deputado ou o senador for caçado no Conselho de Ética, a maioria ali decidir pela caçação, aí pega esse trem e leva para o plenário. O plenário decidir, finalmente, se caça ou não caça. É isso que existe no regimento interno. O que é que os bolsonaristas estão querendo? O Janones teve o parecer, foi votado na Comissão de Ética para não caçação. E, mesmo assim, eles querem que isso vá para o plenário para ser apreciado. Ah, não. Não. Ô, meu pai. Oi. Ô, bolsonarista, deputado. Ô, vocês não têm vergonha não, Nicolas? Ô, Nicolas. Você não tem vergonha nessa cara, não? Ô, Brunine. Ô, ô do chapéu. Ô, ô do chapéu. Vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? Vocês sabem que não tem isso no regimento interno. O que é que vocês fazem um trem desse? Achando que o povo é besta? O povo não é besta, não. Ah, não é se lascar. Meu querido, não existe isso no regimento interno. O que é que o Arthur Lira vai fazer? O todo poderoso do Arthur Lira, Andréia, pode decidir colocar no plenário? Pode. Pode. Ele é o todo poderoso, né? Ai, ai. Tá saindo já, graças a Deus. Ele pode. Só que se isso ocorrer e, porventura, André Janones for caçado em decorrência disso, você conta e eu conto. O Supremo derruba. Porque não está no regimento interno. Entendeu? De duas, uma. Lira vai olhar o papel e vai falar assim, Ai, que povo. Chato. Ô, Bolsonaro, isso é chato. E jogar fora. Ou ele vai jogar para a plateia. Porque ele está querendo agradar a plateia. Tal não está. Tem eleição. No início do ano que vem, o cargo dele. Eleição interna. Então, ele está querendo agradar todo mundo. Pode ser que ele pegue e coloque isso. E vai para o plenário. E vai, Andréia. Vai. Se ele colocar, vai. E se Janones for caçado, Janones entra com a ação judicial, o Supremo fala assim, Não tem validade nenhuma isso aqui. Por quê? Gente, tem lei. Sabe por que que fala assim, que nós vivemos num Estado democrático de direito? Estado democrático. Por quê? Porque o povo escolhe os seus representantes. De direito. Por quê? Porque tem lei. Tem lei. E tem que ser observada a lei. E quando se trata de normas que penalizam as pessoas, seja com pena de cadeia, seja com cassação do cargo, seja com aplicação de uma multa, tem que ter lei em sentido estrito. O que é isso, Andréia? A lei falando. Livres, itres. O que pode, o que não pode. Pode, não pode. Vai, vai. Tudo certinho. Se não, não pode penalizar ninguém. Seja com a multa que for. Não pode. Tem que estar escrito na lei. Então, isso é pra jogar pro gadinho. Agora, a pergunta que eu fiz no início da live. Para com esse puleiro de galinha galizé. Para com esse puleiro de galinha galizé aqui na minha frente. Chega. Agora tem um porém. Por que tanto ódio de Andréia Janones? Você conta ou eu conto? Eu vou te contar. Nos meus três minutos. É porque Andréia Janones usa, mais ou menos, mais ou menos, a mesma estratégia dos bolsonaristas. E Andréia Janones consegue, e Andréia Janones consegue, ou pelo menos conseguiu, durante as eleições que Lula foi eleito, pautar as redes sociais e colocar esses bolsonaristas numa situação de vexame, de ridicularização. É por isso que eles odeiam tanto Andréia Janones. Reitero, se Andréia Janones cometeu o crime de rachadinha, que ele responda lá na Corte Suprema, no Supremo Tribunal Federal, e vai se lascar. Não vão passar pano pra ninguém, não. Agora, ele foi absolvido no Conselho de Ética pra não ser caçado. E não pode, simplesmente, o plenário do senhor Arthur Lira querer resolver agora caçá-lo. Se assim o fizerem, vai cair, vai cair tudo no Supremo Tribunal Federal. Olha, mas esses bolsonaristas que assinou esse requerimento 62, que é a mesma turma de sempre, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Dede Duka, Tocoto Galinha Lizé, o Zeca Travageira, Caqueque Trovão, que não sei que grama que é aquele trem ali. Sabia, sabe disso, Andréia? Sabe. Só que eles têm que jogar pra plateia e manipular. E manipular as pessoas e criar e alimentar a bolha bolsonarista. Agora você conta, eu conto. Não vai. Não vai. Bota, bota, bota aí! Fora, Gadinho! Fora, gente! E, Janones! Ô! Ô, Janones! Fala uma coisa pra você. Se você aprontou e cometeu o crime de rachadinha, você vai se lascar. Só que em relação à cassação, não precisa se preocupar não, não precisa se preocupar não. Por quê? Do jeito que eles estão fazendo lá, não pode. Não pode porque tem lei. Nós estamos no Estado Democrático, direito, direito, tem direito, tem lei. E eles sabem disso. Só que eles são gadinhos, né? Então eles fazem... Mas pode ficar tranquilo por enquanto. Agora, se você aprontou, você vai se lascar no Supremo Tribunal. até desligou na minha cara. Bota, bota, bota aí! O que é que nós queremos? Justiça! E pronto, e acabou! Bolsonaro se manifestou e se manifestou a favor do PL do estuprador. Ai, Andréia! Mas isso não é novidade, Andréia! Verdade! Só que a manifestação dele não tinha ocorrido ainda. E agora aconteceu. E a gente tem que fazer o quê? Porque essa é a novidade. Eles estão sangrando. É a hora. É a hora de trazer desgaste para esse povo que somente que engana as pessoas. Nós temos que compartilhar e mostrar que Bolsonaro é a favor do PL do aborto. Do aborto? Não. Não é do aborto. Aí que tá. Aborto já é crime no Brasil, meu querido. Aborto é crime no Brasil. Não precisa de PL, não precisa de nada. É o PL do estuprador, do pedófilo. Porque acaba colocando a mulher que é vítima de estupro, por exemplo, como se ela fosse bandida, podendo pegar uma pena de até 20 anos, enquanto o estuprador pega uma pena de no máximo 10 anos. São três os casos em que a gravidez pode ser interrompida no Brasil e que não é considerado crime. Quando existe risco de morte para a mulher na gravidez, quando ela for vítima de estupro, a gravidez for em decorrência de estupro, ou então o feto é anencefalo, não tem cérebro. E a mulher não é obrigada a carregar aquela situação de tanto sofrimento. Nessas três situações de interrupção da gravidez, não existe crime, nada. Fora disso, é crime. Aborto é crime. Eu não sou a favor do aborto. Não sou. Mas você querer colocar a vítima de estupro como bandida enquanto o estuprador pega uma pena de no máximo 10 anos. A mulher que interrompeu a gravidez nessas situações que eu acabei de explicar que não é crime, vai passar a ser crime e ela vai pegar uma pena de até 20 anos se for a partir da 22ª semana. Um absurdo. Então é o PL do estuprador e do pedófilo, sim. Bota, 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 bota e compartilha. Veja aqui, Bolsonaro aqui. Olha aqui, ele se manifestando em relação à situação. Está aqui, isso aqui está no Revista Fórum. Bolsonaro defende PL do estuprador e ataca Otávio Guedes com texto no estilo Carluxo. O ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu usar a sua conta do X antigo Twitter nesta sexta-feira 14 com opiniões do comentarista da Globo, Otávio, para atacar indiretamente a partir do PL 1904. Em momento algum, o ex-presidente entra no mérito do PL que prevê a equiperação do aborto ou homicídio caso a gestação já esteja com mais de 22 semanas. Ele se limita a um texto confuso e atrapalhado no melhor estilo do seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, de fazer crítica à opinião do comentarista. Ele criticou a opinião do comentarista Otávio Guedes ali da Globo News que é contra esse PL do estuprador. Ou seja, vou resumir para você, até Bolsonaro está com medo. Não é, Laura? Até Bolsonaro está com medo de se manifestar de forma contundente. Por quê? vira, 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 virou! O jogo virou. A verdade está vindo à tona e eles estão com medo deles agora ficarem numa situação de impopularidade. É por isso. Agora eu entendi por que é que veio aquela tal de os bolsonaristas falando de criar uma CPI dos influencers digitais, dos youtubers, da milícia digital, da esquerda, do PT. Não é isso, não. é porque eles estão com medo agora porque vira, 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 virou! Agora a esquerda está conseguindo faltar os temas nas redes sociais e derrubar as fake news a partir de lives como essa mostrando a verdade. É isso que está acontecendo e por isso essa implicância e esse pavor agora das redes sociais porque eles que faziam e aconteciam nas redes sociais propagavam a mentira fake news e tudo quanto é jeito. E agora nós estamos conseguindo trazer a verdade e derrubar as mentiras e as fake news dele. Esse PL mesmo ele é absurdo. Foi aprovada a urgência dele em 24 segundos o Arthur Lira ali no plenário da Câmara de Deputados Federais. Ou seja, não vai ter debate, não vai passar em comissão, vai direto para a votação em plenário, um absurdo. só que até Arthur Lira agora está fazendo a política da boa vizinhança. Está se fazendo desentendido, está, calma, não é bem assim. Teve manifestação grande ontem na Paulista, então a coisa está mudando. O Janja se manifestou também. Mas o menino também se manifestou, o ministro da comunicação, enquanto o Bolsonaro está a favor do PL, ele não entrou diretamente no mérito, mas ele atacou quem é contra o PL do estuprador. Se ele ataca quem é contra o PL do estuprador, significa o quê, gente? Ele é a favor, só que ele está com medinho de se declarar de fato, de verdade, porque se lascaram, porque a verdade está vindo à tona. Eu vou colocar aqui a manifestação do ministro Alexandre Padilha de Lula se manifestou. Eles estavam meio calados, ele estava em talicóis, agora se manifestou, veja o que ele falou aqui, vamos ver juntos. Não conte com o governo para qualquer mudança na situação atual de aborto no país, ainda mais um projeto que estabelece, quero repetir, uma pena para a mulher que foi estuprada, para a menina que foi estuprada, que muitas vezes é estuprada sem nem saber o que é aquilo, descobre tardiamente que ficou grávida porque nem sabe o que é a gravidez, ou às vezes tem que esconder do estuprador, que às vezes é um parente que está lá na própria casa, não conte com o governo para ser favorável a um projeto que estabelece uma pena para a menina e para a mulher estuprada que pode ser até duas vezes maior do que o estuprador. Não conte com o governo para qualquer mudança na situação atual de aborto no país. pronto, não conte com o governo e o governo tem que se manifestar mais, vamos se manifestar mais, gente. Virou, vamos virar esse jogo, entendeu? Vamos virar, vamos virar tudo, vamos para cima, chega disso, chega. É uma hipocrisia, uma falácia, uma mentiraiada. Vai dar você para pensar, vamos colocar um caso em concreto, eu, você, você e eu, se você me permite. suponhamos que você tem uma filha de 14 anos, 15 anos, ou então que você tenha uma neta, uma neta de 14, 15, enfim, 12, sei lá, suponhamos que ela é estuprada. E se ela fizer o aborto a partir da 22ª semana, ela pode pegar uma pena de até 20 anos de cadeia, enquanto aquele que estuprou ela e engravidou ela, pega uma pena de no máximo 10 anos. Ai, André, a criança não vai presa, eu sei, eu só estou dando um exemplo, tá bom? Só estou dando um exemplo para entender. Pelo amor de Deus, não me atenta não, se atente ao exemplo, para você sentir a gravidade da situação. pode pegar 20 anos de cadeia, enquanto aquele que estuprou, no máximo 10 anos. E suponhamos que ela seja proibida de fazer o aborto lá depois da 20ª, quando descobriu já estava tal, teve o filho. O estuprador pode vir ainda e pedir direito de guarda. Isso acontece na prática, André? Acontece. O estuprador depois vai lá falar que é pai e quer ter convivência com a criança ainda. Eu vou repetir, eu sou contra o aborto, mas peraí, peraí, para, para. Querer colocar a mulher, a criança, vítima de estupro, como se ela fosse a bandida, pegando pena, a mesma pena de homicídio, que até 20 anos, de 6 a 20 anos, enquanto o estuprador vai pegar no máximo 10 anos? Não, 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 não. E outra coisa, eles fizeram isso foi porque o Supremo Tribunal Federal decidiu com a relatoria de Alexandre de Moraes que a lei não fala no caso dessas três hipóteses de aborto que não é crime, que é a interrupção da gravidez nesses três casos que eu disse para você, não interessa se é na 22ª semana. A lei não fala nada disso. Isso fica a critério da mulher. E foi isso que Alexandre de Moraes decidiu. Aí veio essa bancada evangélica da bala e do agro para atacar o Supremo Tribunal Federal e tentar causar uma situação de desconforto para com o governo Lula. Além de Lira ali jogar para a plateia, bolsonarista, reacionária da Câmara de Deputados Federais para quê? Para ter o apoio deles, principalmente dos evangélicos, porque ele precisa fazer o seu sucessor na presidência da Câmara de Deputados Federais. E para isso ele está jogando e pautando esse tipo de projeto imbecil. E tem gente sendo manipulada e enganada, só que vira, 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 virou! Estamos virando o jogo. A mentira não vai sobrepor a verdade. Pelo contrário. Por isso eu peço para você curtir a live e compartilhar. Escreve assim, comenta assim, PL do aborto? Do aborto, não. O aborto já é crime no país. PL do estrupador? Não. Toma vergonha na cara de vocês e vão caçar o que fazer. Arthur Lira e especialmente o autor do projeto que é o Sostelis Cavalcante do PL Partido de Bolsonaro do Rio de Janeiro. Beijo, até a próxima live e se cuida. Tchau, tchau!